Olá, olha quem está aqui com vocês, o Jory Souza. Eu vim trazer uma novidade, uma surpresa pra vocês. Maio é o mês do meu aniversário. Quem ganha o presente, é claro, é você. Isso mesmo. Estreia dia 5 de maio, às 14h30, no meu canal do YouTube, o programa Arte em Foco. Tem vários artistas convidados, vários artesãos, trazendo muita arte, muita cor pra você. Então, estreia dia 5 de maio, o mês do aniversário e o programa Arte em Foco. Vem comigo!